Não tem amor, não tem riqueza Não tem beleza, não tem tudo Não tem tudo com ter amistade Para esse povo Não tem ninguém, não tem jovem Jovens, valente, cu direça Crianças, tudo cheio de amor A bonha terra, que nena canta o amor Não tem ninguém, não tem jovem Jovens, valente, cu direça Crianças, tudo cheio de amor A bonha terra, que nena canta o amor Amor, so amor Ano si um povo kukana sipara Amor, so amor Ano si um povo kukana sipara Amor, so amor Legenda Adriana Zanotto Não tem mato, não tem chuva, não tem tarafi, não tem pis Não quer misturar, mas pra fugir, companheiro Não vive, não quer nascer, para amor Não era pequenininho e sabe cumprir E preciso pra pôr em cabeça Alamininus papui na escola Neskurira kumunduti sinu Kuno tem Amor, so amor Anosi um povo kukana sipara Ni sol, ni chupa Ni frio, ikana sipara Amor, amor, amor Anosi um povo kukana sipara Ni raiba, ni dur Kufari, ngodi, kukana sipara Amor, amor, amor Anosi um povo kukana sipara Ni fome, ni dur Kufari, ikansela kukana sipara Amor, amor, amor Amor, amor Anosi um povo kukana sipara Amor, so amor Anosi um povo kukana sipara Amor, so amor Anosi um povo kukana sipara Obrigado por assistir